Oh, você está me levando? Ah, é legal! Bem, tudo isso de lua, flua e as linhas elementais... Lisa, eu queria voltar e ver como as noites estão fazendo. Mas, se você tiver algo mais interessante para fazer, Paimon pode vir... Por favor, nós obtivemos outro Animunculus em um dos templos de Four Winds, certo? Nós poderíamos encontrar mais deles no futuro, então... Estravando o Waypoint, abrindo baús, completando Quests e liberando Domains. Tá, seja lá o que é, é level 10 e level alto. Entendi isso. Depois entendi que foi mais nada. Eu consigo fazer o quê aqui agora? Porra... Adventure 30 par... Aliás, Adventure 18 par de level 30. Então, tá, né? Ó, agora a Lisa é nossa! Vamos... Cuidar do... Cuidar do... Level up da garota Lisa. Ah... Eita, fiquei sem olho. Vai ficar 14. 16 no caso, né? Ah não, peraí, já que ela é mais magia mesmo... Coloquei Elemental Mastery. Aqui eu só tenho esse aqui. Hmm... Crit Damage... Death... Crit Damage. Ataque, ataque, ataque... Ah, não tem nada que é especificamente... Magic Damage. HP 129, HP 129... HP 129. Ela está com isso aqui que dá 23... Tanto faz, são iguais. Beleza. É quase o tempo para o café da tarde. Vamos ver... Você quer que eu venha para cá, você... Eita! Eita! Que doideira, brother! Quanta quest! Vamos ver... Akron Quest. Rank level 10. Kaia Trouble. Ok... Ah... Tem bastante quest para fazer. Bem-vindo ao guia dos Aventureiros. Hoje não é bom por ir... Hmm... Ok... Ah, tá... Preciso escolher qual caixa eu quero fazer. Ah... Qual está mais perto? Bem-vindo ao guia dos Aventureiros. E é isso que eu tenho que fazer. Bem-vindo ao guia dos Aventureiros. Então, ela será feita. Ah, mas aqui é tipo, de volta na cidade, tá ligado? Não é qualquer coisa, é de volta na cidade. Eu vi um bicho pulando ali no canto, hein? Ah, se vi. Ah, ok. Beleza. Estão mortos. Negócio é bem... Alternar direitinho. Pode ir para... De um personagem para o outro. Opa, já vi um negócio que eu quero ali, hein? Legal. Pegar aquilo ali primeiro. Abri outro teleporte. E aí eu vou... Não sei o que eu vou, mas eu vou. Eu sei que irei. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Ok. Isso tá num lugar razoavelmente alto. Tá. Tá. Prático. Mais fácil do que eu tava esperando. Caia... Apaga o fogo pra nós. Eita, lasqueira. Guarda nosso. Vamos pôr fogo no rolê inteiro aí. Ou não. Volta aqui, que está ozinho. Digamos isso. Ah. 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 Uh. Ah. tá tem mais esses espirituzinhos por aqui ok tem dois deles e aqui tem o terceiro inteligente bem inteligente curtir o chibulem ativar o teletransporte pegar o baú o que que é isso eu abri no mapa pra ver da da daupagorx dá pra vir até que o ou tem uma ilha aqui no final do mundo o death comes from above errei não acredito que eu errei todo animado de fazer um a morte vem do ar vem do alto a cabeça vai filhote em berro preciso de você me na testa em vogalho eu curti seu ver logem Esse overloge lá ficou legal. Menina boa. Assim que eu dominar esses golpes, vai dar pra fazer um negócio bem da hora. Tem bastante bicho ali, hein. Ok. Deu errado, mas... Deu errado, mas deu certo. Ué. O que é essa exclamação aqui? Doutora Livingstone. Aventureira. Olá. Tá, vamos lá. O que aconteceu? Vou acertar Livingstone, blá, 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 blá. Aventureiro, barreiras triplas. Ah, o selo? Ok. Midi-Drive Barina. Sleepy Tribe. Que vergonha. Tá, vamos limpar os acampamentos e... tentar derrubar esses selos e ver o que acontece. Beleza. Beleza. Muitas, muitas comidas. Opa. Ali em cima. Ah, eu consigo subir aqui, não consigo? Não. Ok. Então, um dos meus objetivos claramente vai ser aqui. Tá, calma aí, doutora. Eu preciso descobrir exatamente para que lado eu tenho que ir de novo. Fala sobre o cemitério das espadas. Ah, vamos lá. Midi-Tribe. Pro norte. Quer saber? Vambora. Vamos, vamos. Antes de fazer qualquer... Hum... Tá. Eu quero muito, tipo, começar a parte gacha ainda, esse jogo. Eu quero ver como tá a minha sorte, tipo, dessas coisas, mas... Vamos fazer com essa costa, que essa costa parece interessante. Blame. Blame. Ó, chablém. Ih, baúzinho escondido. Ué, tem um bichinho aqui. Não tem? Tem. Ele tá aqui em cima. Deixa eu encher de novo a barra. Lá vamos, nós subindo o morro. Em busca de aventura. É o que nós estamos a fazer. Ué. Cadê o bichinho? Que eu uso pra oferecer lá nos templos. Ali tem uma outra... Tem um que é outra coisa. O nada me impede atrás dele, mas ali é outra coisa. Ué. Eu não entendi, foi nada aí. Eu subi seco procurando o bicho. Ah, ele tá ali, achei. Nossa, ele tá muito alto. Tipo, ele ali, ó. Como é que eu vou pegar esse negócio agora? Mas eu já achei o lugar que eu tava querendo ir, pelo menos. Hum. Hum, 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 hum. Hum, cadê o bagulho que eu tenho que escalar? É esse aqui. Nossa, nem tem como escalar isso aqui agora. Hum, hum. Por enquanto, deve ter uma embolada pra fazer. Tipo, certeza, tá ligado? Talvez eu não sei envolver vencer os bichotão aqui. Não me surpreenderia se fosse algum nessa linha. Não me surpreenderia se fosse algum nessa linha. Não me surpreenderia se fosse algum nessa linha. Não me surpreenderia se fosse algum nella. Percebam! Nooo, parece que eu fui me atrapalhado. Alguém por esparança. agora em e aí e deu mole morreu brother Ah, qual foi? Dei mole e morri Ah, pifar de bichinho Olê Ah, peraí safado, você vai ficar em cima me sacaneando? Você tá louco, brother? Tá achando que é que é que é o bagunçado? Ah, pô, caralho Ah, tá, eu não tenho nem luz que pode reviver o personagem Ah, tá, eu não tenho luz que reviver o personagem Ah, tá, eu não tenho luz que reviver o personagem E agora é o poder do vento off-se Oh, wow Queima Morre aí, miserável Uhul, vencemos Deu pra suar, mas vencemos Nossa, gostaria desse baú Veio bastante coisa boa Ok, uma das barreiras Tá desativada Então realmente aqui Era um dos lugares que eu tinha que vir Deixa eu reviver a Lisa Ah, é sério, gente Não pare de me verificar, velho Bum, 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 bum Na sua testa Legal, acabou Morreu ou não morreu? Venci ou não venci? Legalzão Tem mais coisas pra lá e pra cá Nossa, tem bastante coisa por aqui Hum, 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 hum Hum, hum, hum Flaming Fua Oxe, que que eu fiz Baú precioso Bom Muito bom Ah, beleza Ah, eu curti da magia especial dele Nossa, vai ser muito útil Vamos tentar mover bem pouquinho Vou usar aí Vou usar aí Pegou fogo hein, bichão Pegou fogo em todo mundo aqui agora Beleza Tchau